Fibra do seu pai, não é de mim, se era menor, se metade, se é amor. Lulação de você, lulação de você, no seu amor, não é do seu amor. Pois isso não está, pois isso não está. Isso é a moça, isso é a moça. Me conhece, não é de mim. Me conhece, não é de mim. Pois isso não está, pois isso não está. Que c'est boça, que c'est boça Stop! Menos que você sait, la dança que vai arriver C'est la dança de Chantobol, qui vive la dança de Tiens Conta 1, 2, 3, 4 Hey, Chantobol, Chantobol, Chantobol Hey, Chantobol, Chantobol, Chantobol Hey, Chantobol, Chantobol, Chantobol Hey, Chantobol, Chantobol, Chantobol On y est quanta 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 Stop! Menos que vous le savez, appréciant le Chantobol et Tiens Conta Tu reprends ta Côte d'A Sauter D'accord? 1, 2, 3, 4 Côte d'A Sauter Hey, Ducement Hey, Faits doucement 1, 2, 2, 2 1, 2, 2, 3, 4 Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter Mi pliède d'A Boas Mi pliède d'A Boas Mi pliède d'A Boas 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter Si tu ne fais pas danser Tu nous compris Tu me l'as pas compris Novo, on va se sentir Si tu ne fais pas danser Dois et moi m'ampli Tu me l'as pas danser Tu me l'as pas compris Comme Conconù on va se sentir Stop! Donc, je me l'ai dit Tu te mets du ma 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 Faits doucement Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter Côte d'A Sauter